Super Tosca contra um desperdício Super Tosca, parece que está difícil, não? Você deveria comer mais saladas Já sei! A luta diária do homem dono de casa contra a maldade do descarte Nada mais triste ao abrirmos nossa geladeira e nos depararmos com alimentos do dia a dia sumindo diante de nossos olhos No episódio de hoje, o Super Tosca descobriu uma floresta perdida de agrião Parece um terreno inóspito, de poucas possibilidades Super Tosca, você fará uma salada? Não, você precisa comer saladas Ah, um molho pesto de agrião Nosso reaproveitante herói conta com um ingrediente comprado na rua Dessa vez, um bom pedaço de queijo parmesão comprado direto da feira Formidável! Você só precisa de azeite, alho, sal, pimenta e um pouquinho de parmesão Bomza obra, Super Tosca! Você usará outra vez a potente arma Onyx 2000 Heimitan Coloque o agrião Adicione azeite Adicione dois dentes de alho Castanha Castanha Parmesão Sal Pimenta E bata tudo ao mesmo tempo Gurizada buena do culinária tosca Olha que beleza aqui, ó Pesto de agrião É o terceiro pesto que eu aprendi na vida Primeiro foi o de manjericão, clássico Depois a outra alternativa, rúcula E esse de agrião, eu não curtia muito o agrião Tem meio gosto de cemitério, assim Tem umas flores parecidas com o cheiro que o agrião dá no nariz Mas eu gosto muito de rabada Então, cara, eu entendi o sabor do agrião E eu gosto desse amarguinho que ele tem E eu vou aqui, ó De pesto De agrião E agora, eu vou ralar um queijo Um bom parmesão Faz toda a diferença Esse aqui é o Uruguai Da Paraná, né? É um parmesão Agora eu misturo E corro pra braço Boa Tá bem bom Maravilhoso O queijo ajuda muito Pra isso Um beijo pra vocês Curtam, compartilhem, comentem Compartilhar sempre é bom, né? Ali O que tá dançando?